Alô galerinho, você já é um concurso de qualquer lugar do Brasil Olha só as autarquias que estão comigo aqui, ó Professor Flauzino, professor Cardoso, fera do português E professor Flauzino também, fera de constitucional, direito de trabalho, processo de trabalho Direito humano e da lábia Prof, hoje a super dica é nós devemos 27 funções aqui, já demos 3 Acho que sim Hoje é a quarta função Acho que sim Vai ser como adverbio, é isso? Isso Que? Como adverbio de negação? Isso Professor Flauzino, fera dessa área Mestre do português que manda ver Cacazão aqui na Totalmente espontâneo, corajoso que só Ele tá se escondendo na coordenação Vai, manda lá Manda ver Vai, papo Calma Geração com pulseira, antenários, 24 horas Vai Porque ele pode ser dois adverbios Dois Um de intensidade E esse, quase ninguém conhece O de negação O que será adverbio de negação Quando puder trocar por pouco Ou por não Quer ver? Que importa Peri vencerá Então pouco importa Não importa Então quando o que Puder ser trocado por pouco Ou por não Esse que Vai ser adverbio de negação O melhor livro De função do que Chama-se As 27 funções do que José Pereira Martins Tá? Concurseiro Se puder achar esse livro Encontre É difícil Mas é muito, muito bom Tá certo? Nas próximas Mais funções do que O que Ele pode ser adverbio de intensidade E adverbio de negação Que importa Peri vencerá Esse que É um adverbio de intensidade Dica fácil e rápida Memorize e aprendam E não esqueça Lembrando, prof Minicurso Sexta-feira Minicurso É pra começar sexta Tá lotado Cinco pessoas Tá certo? Show de bola São dez encontros Vamos lá Aí sexta-feira Nas 14h às 17h E domingão de feijoada, prof Feijoada, domingão Feijoada, praia Como é que é domingão, prof Não, domingão agora Direitos Humanos A partir das 13h Mas só começa em abril, ok? De abril Direitos Humanos Vai ser só exercícios Exercícios e teoria Professor Cardoso Neto Tá acompanhando quem Olha só, galerinha Duas autarquias Então é isso aí, galerinha Escreve-se no canal do YouTube Agora, galerinha Professor Cardoso Neto Não é isso, prof? Vamos lá Divulga aí Lá no Instagram Tem professor Underline Cardoso Underline Neto A gente todo dia Bota três, quatro dicas Sobre direito constitucional E ainda coloca Os esqueminhas Da sala de aula Também lá na página Pronto, eu sou analfabeto Não tenho Instagram Não sei nem que é isso Mas tem Facebook É Facebook mesmo É José Carlos Flauzino O Flauzino Gente, o cara Simplesmente olha Olha só como ele é taxado O rei do bizu Opa O rei dos atalhos Do Space World É isso aí Escreve-se no meu canal do YouTube Alô, galerinha Obrigado, amado Mexe E um beijinho especial Para todos os grupos Quais que participam Todos, todos, todos Em especial A uma pessoa especial Te amo Tchau, tchau